Antes, insira a Marta. Medida de bola em profundidade. Cavadinha pra encobrir. Golaço! GOOOOOOOL! Tá com frio! Pega esse leixão do leão! Que Cavadinha sem chance! De defesa cara a cara! Nesse lance aí, foi quase uma tabelinha de pelada. E aí a finalização foi muito inteligente. De leve, de cavadinha. Pra meter um golaço por cobertura. GOOOOOOOL!